Item 6, processo 48.500, 592, 2014 e 69. Reajuste da área federal da Muxfeld, Marim e Companhia, limitada. Mux Energia, a vigor a partir de 29 de junho de 2014. Diretor relator, doutor Antra Pepitone. A Mux Energia é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende 10 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da ordem de 15 milhões. Por meio da resolução homologatória 1549, foi homologada a revisão tarifária de 2013 da Mux. O reposicionamento tarifário apresentou, em média, a variação de 4,27%, sendo 1,34% econômico e 2,92% financeiro. Em 28 de maio, a distribuidora, por meio do ofício 870, encaminhou ao anel a proposta do reajuste tarifário de 18,96%, referente ao cálculo econômico e financeiro, observado o disposto no paráfro primeiro do artigo 15 da Lei nº 9,427. Em 17 de junho, a SRE emitiu uma nota técnica manifestando-se acerca do IRT e a Procuradoria da Anel conheceu da minuta de resolução homologatória referendou. O índice de reajuste tarifário a ser aplicado às tarifas da Mux, a partir de 29 de junho, é de 25,76%, dos quais 22,62% corresponde ao cálculo econômico e 3,14% ao componente financeiro, que serão devolvidos ao longo dos próximos 12 meses. Ao se considerarem os valores atualmente praticados pela concessionária, o efeito médio a ser percebido pelo consumidor da Mux é de 22,38%, sendo 24,29% na alta tensão e 20,94% na baixa tensão. E a diferença entre o reajuste médio calculado de 25,76% e o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 22,38% deve-se à retirada de componentes financeiros do processo tarifário anterior. Sobre os fatores considerados no ajuste, a gente ressalta que do IRT econômico de 22,62%, dos quais 21,15% dizem respeito à variação da parcela A e 1,47% a variação da parcela B. No que diz respeito à parcela A, merece destaque os encargos setoriais, que variaram 0,87%, sendo que o NACO dos encargos setoriais da Mux, no que diz respeito à CDE, é 0,60%. O custo com transporte de energia representa 2,49% e a compra de energia 17,79%. Considerando que isso totaliza uma parcela A de 21,15%, adicionada a uma parcela B de 1,47%, reflete o reajuste tarifário anual da empresa de 22,62%. Agora vamos lá aos financeiros. Nós temos uma introdução de financeiro de 3,14% e uma retirada de 3,38%, o que faz com que o efeito médio ao consumidor seja de 22,38%. Na parcela A, nós temos que ela representa 76% dos custos, sobretudo a compra de energia, e o incremento responde por 21,15% do total de 22,62% que compõe o índice de reajuste tarifário econômico. O valor total dos encargos setoriais aumentou 18,16%, correspondendo a uma variação tarifária média de 0,87%. Destaca-se a variação de 50,63% da conta CDE, que corresponde a 0,60%, a CDE exclusivamente no que diz respeito a encargos. E o principal ponto aqui, o mix de compra de energia da MUX, que variou 29,11% em relação ao processo anterior. E aqui, senhores diretores, chama a atenção à tabela 3. Na tabela 3, nós temos a MUX, que é suprida pela RGE. Então, mais uma vez, o resultado do processo tarifário da RGE, refletindo na compra de energia da MUX. Ela tem geração própria, e contrato lateral com a RGE. De um total de 65.000 MWh consumido, 58,500 é oriundo da RGE, e 5, mais ou menos, em torno de 5,300, geração própria da MUX. A energia de geração própria da MUX é valorada a R$ 124,00. A energia oriunda do contrato bilateral é a R$ 197,00. Isso faz com que o mix de energia da MUX alcance o valor de R$ 187,05, tendo uma variação de 29,1% em relação ao processo de 2013, quando o mix de energia da MUX valia R$ 144,87. Aqui é um efeito direto do processo tarifário da RGS, sendo refletido agora na MUX. A parcela B responde por 23,99% dos custos da concessionária, e um incremento de 1,47% do total. E para a atualização da parcela B, considerou-se a variação do IGPM entre junho de 2013 e maio de 2014, de 7,84%, subtraída do fator X de 2,58%. O fator X foi considerado o componente PD e T, estabelecido na revisão, PD valendo 1,07%, e o componente T valendo 1,01%, e o componente Q, calculado no atual reajuste, com o tempo de desempenho relativo da distribuidora, e o componente Q é de 0,50%, pelo aumento dos indicadores. Então, quando o componente Q é positivo, significa que a qualidade do serviço deteriorou. Quando o componente Q é negativo, a qualidade melhorou. Como aqui é 0,50% positivo, nós tivemos uma deterioração da qualidade do serviço, que é no caso do processo tarifário, analisamos o único e especificamente DECFEC. E, entre 2012 e 2013, essa variação foi de 80%. Assim, como o serviço piorou de um ano para o outro, o indicador chamado Q aumenta em 0,5%, e o reajuste anual do consumidor fica menor. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação acumulada do IGPM de 7,84%, subtraída de um fator X, e alcançamos o valor de atualização de 5,26%. Isso aqui é o reflexo de uma política que a diretoria da ANEL adotou para o terceiro ciclo, dando um sinal imediato no processo tarifário sobre a qualidade do serviço da empresa. O gráfico a seguir apresenta a participação de cada segmento de custos na composição de receita. Nós observamos que na composição contributos para uma tarifa de R$ 100, em reais, a parcela destinada à MUX, a distribuidora, é 17,8%, ou seja, R$ 17,80. Os tributos R$ 25,90, encargos setoriais R$ 3,40, transmissão R$ 5,20, e a compra de energia responsável pelo maior NACO, 47,70%. Sobre os componentes financeiros, merece destaque, senhor diretores, o ajuste financeiro suprido à supridora, resolução 243, a exemplo do processo anterior. Então, em 2013, no processo de revisão da MUX, foram considerados 40% do passivo decorrente da aplicação dessa resolução, resultando no valor de R$ 1,646,00, e remanesceu R$ 2,479,00, para serem considerados nos processos seguintes. No reajuste 14, a área propõe, e eu concordo, está sendo considerado R$ 1,337,00, atualizado pelo IGPM, que corresponde à metade do saldo remanescente. Então, nós dividimos praticamente um terço, um terço em terço em cada processo tarifário. Fica aí um terço do total, e 50% do remanescente para o ano seguinte. E no processo subsequente, o reajuste de revisão da MUX, será novamente avaliada a capacidade de repasse desse financeiro remanescente. Subvenção da CDE, que foi estabelecida na legislação, e desse modo, deverá ser repassado à MUX, a partir da competência de junho de 2014, valor mensal de R$ 102.914,74. A SRE destacou que, mesmo com o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da MUX de 20,94, a tarifa B1 residencial, nos últimos anos, evoluiu abaixo da variação do IGPM. Nós temos o gráfico, mostrando a informação tarifária contextualizada desde junho de 2007 a junho de 2014. E sobre a comparação entre o IRT proposto pela concessionária e o calculado pela área técnica da ANEL, a principais diferenças residem no custo com o transporte e de compra de energia. Em relação ao transporte, a MUX não considerou o previsto no contrato de concessão de valoração das despesas de uso do sistema de distribuição, considerando os montantes contratados de demanda de potência no período de referência. Na compra de energia, a distribuidora fez previsão de aumento tarifário de suprimento abaixo da tarifa de energia da RGE. E o outro ponto que contribuiu para a diferença entre o pleito e a distribuidora, a proposta da distribuidora, foi que ela considerou apenas 20% do remanescente e está se empregando 50%. Subvenção da CDE, nós já considerando os ajustes que devem ser feitos, o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a MUX, em relação a junho de 2014 a mais de 2015, é de R$ 8.370,63. E esse valor já contempla a diferença do processo passado. Com apoio nessa fundamentação, eu disposto no processo 48500-00059214-2014-69, voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa, a fim de homologar o índice de ajuste tarifário anual da MUX em 25,76%. Esse é o processo tarifário. Vai vigorar a partir de 29 de junho. E com o IRT estabelecido, isso tem o seguinte efeito para os consumidores. Médio de 22,38, alta tensão 24, perdão, alta tensão 24 e baixa tensão 20,94. Estabelecer a tarifa de uso do fio, da distribuição e da energia. Homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a MUX de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária de R$ 8.370,00 e homologar o valor mensal da CDE a ser repassado pela Eletrobras a MUX de modo a custear a redução tarifária equilibrada de R$ 102.914,74. E fixar, então, o remanescente da parcela da resolução 243-2006 de R$ 1.337.000,00 aproximadamente. Amadamente, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual da MUX Felde Marim e Sia Limitada, MUX Energia, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 22,38%, sendo 24,29% para os consumidores conectados em alta tensão e 20,94% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e da tarifa de energia elétrica, homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a MUX Energia, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária no período de junho a 2014, a maio de 2015. Esse repasso será feito pela Eletrobras, no valor de R$ 8.370,00. Homologar o valor mensal do recurso da CDE a ser repassado também pela Eletrobras a MUX, de modo a custear redução tarifária equilibrada no valor de R$ 102.914,00. Fixar a parcela do efeito financeiro de que trata a resolução 243-2006 em R$ 1.337.000,00, que deverá ser repassado a RGE pela MUX em 12 parcelas mensais iguais, a partir do mês subsequente ao do reajuste dos processos tarifários subsequentes à MUX Energia, deverá ser analisada a capacidade de repasse do valor remanescente de R$ 1.337,00. Próximo item.